Oh, 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 oh Brava novinha que é safada, brava novinha cachorro Tem pro bari do Martins só pra f*** na onda Sex com essa farda, putaria, páspita Ela gosta de fuder na onda, na onda, na onda da maconha Pra te faz safada, putaria, gosta de fuder Ela gosta de fuder na onda da maconha Pra te faz safada, pra viajar, show Vem com o bariz do Matiz, pra pra fuder na onda Vem com a vinha do Matiz, mostra que tu é piranha Vem mamando bom de doido, chapada de lã Pra te faz safada, putaria, gosta de fuder na onda da maconha O DJ do baile que vai de cump, de cump, de cump, de cump, de cump Com o meu doidor, na onda, na onda, na onda da maconha Pra te faz safada, pra novinha, cachorro Vem com o bariz do Matiz, pra pra fuder na onda Pra te faz safada, putaria, gosta de fuder na onda, na onda, na onda da maconha Pra te faz safada, putaria, gosta de fuder na onda da maconha Pra te faz safada, pra pra viajar, show Vem com o bariz do Matiz, pra pra fuder na onda Vem com o bariz do Matiz, mostra que tu é piranha Vem mamando bom de doido, chapada de lã Pra te faz safada, putaria, gosta de fuder na onda da maconha O DJ do baile que vai de cump, de cump, de cump, de cump, de cump Com o meu doidor, na onda, na onda, na onda da maconha Pra te faz safada, po су af da الإimo'tro Pra te transforma, po说 af票 do Matiz Pra te transforma, porze nata ma Pra te transforma Pra te transforma, moho- ooo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Legenda por Sônia Ruberti